Senhor Presidente, vereadores, imprensa, munícipes, internautas que nos assistem neste momento, boa noite. Eu hoje só quero parabenizar a todos esses atletas por essa grande conquista e representar a nossa cidade. Também quero parabenizar o nosso amigo e companheiro, o Fritz, e desejar um bom sucesso para você nessa caminhada aqui dentro dessa casa. Também quero parabenizar a todos e convidar a esse pessoal que está hoje, que compareçam sempre. Para nós é uma honra ver essa casa cheia ou quase cheia e ficando até mais agradável para todos nós vereadores. Boa noite a todos. Boa noite.